Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elias Brenha, pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do NASP, Campus Engenheiro Coelho. E eu estou aqui com um amigo muito especial, o Richard, e ele está com um uniforme bonito aqui, e nesse uniforme aparece a sigla ASA. O que significa ASA, Richard? Pastor, ASA é ação solidária adventista. Nossa intenção, nosso propósito é auxiliar as famílias na situação de vulnerabilidade. E nesse momento nós temos atendido as famílias aqui na nossa região. Temos atendido 200 famílias aproximadamente com cesta básica. Temos atendido também muitas famílias com a feirinha, chamada Feirinha da Madrugada. Ali as famílias vão até o nosso estabelecimento e levam para casa alimento, verdura, frutas. Também atendemos com calçados, roupas, todas as necessidades básicas são supridas por esse departamento. É, realmente é um trabalho extraordinário. A gente atender aí quase 200 famílias, e isso mostra realmente a força da ASA, ou seja, a ação solidária adventista aqui da Igreja do Naspe. Agora, me diga uma coisa, estamos em meio a uma crise, uma pandemia mundial. Essa pandemia, essa crise afetou a nossa ASA aqui da Igreja do Naspe também? Pastor, nós estamos lutando bastante para atender essas famílias, mas hoje nossos esforços estão limitados, porque a demanda triplicou o que nós temos de necessidade. E agora nós temos que fazer um apelo, pastor, um apelo especial às pessoas, à comunidade, a você que está aí nos ouvindo nesse momento. Nos auxilie, nos ajude nesse projeto, para que a gente possa atender muito mais pessoas. Desde 200, vamos falar em 400, 600 famílias. Esses alunos estão aqui na região, a comunidade, são pessoas carentes, que dependiam de uma venda, dependiam de alguma coisa para poder sobreviver. E hoje eles estão simplesmente em casa, em quarentena, pastor. E com isso, o que acontece? Acaba a comida, acabam os proventos necessários, eles não podem bater de porta em porta, eles não conseguem vender os seus produtos, não conseguem vender os seus livros. E isso realmente tem dificultado e trazido para eles uma situação bem complicada. E a gente olha para tudo isso e fica pensando, como a gente pode ajudar mais? É claro que a gente tem os nossos limites e a nossa própria assistência social que fazemos aqui mensalmente, acaba ficando também desprovida de produtos e materiais para poder dar o suporte para essas famílias. Agora, como então a gente pode potencializar essa ajuda? Como é que a gente pode melhorar esse nosso atendimento a essas famílias? Como as pessoas que estão nos ouvindo aí, sejam eles empresários, membros da igreja, ou mesmo alguém que não pertence à igreja, mas tem o seu coração solidário e quer dar a sua contribuição ajudando pessoas carentes, pessoas menos favorecidas. Como que essas pessoas podem ajudar, Richard? Pastor, o símbolo da asa já é exatamente duas pessoas aqui, são dois seres. Aqui tem a parte de nós ativos e tem a parte solidária, dando as mãos para suprir a necessidade do próximo. Você pode nos ajudar. Eu quero que você dê a mão para esse projeto especial. Você pode nos ajudar. Aqui nós vamos ter a conta da igreja. Você pode fazer um depósito especial para o departamento da asa. Você também pode usar o SEVMI e ali fazer também um depósito no nome da asa, para que a gente possa atender essa família. Nós temos recebido diversos, diversos pedidos de socorro. São pessoas que não têm mais arroz, não têm mais feijão, não têm o suprimento básico. O básico do básico está faltando. E eles nos procuram. Nós atendemos, pastor, mais de 250 pessoas, hoje só com cesta básica. Mas a gente está limitado. Mas nós podemos contar com você. Faça sua doação. Pode ser de valores. Uma cesta básica hoje custa, em média, R$ 70, R$ 80. Você pode fazer uma doação de uma, duas, três cestas básicas, quanto você quiser. Se você quiser comprar a cesta básica e levar até a nossa sede, pode ir ali na nossa sede. Fica em frente à portaria do NASP, do lado direito. Leve até lá a cesta básica. Seria muito, muito importante nesse momento, pastor. Quer dizer, nós temos, então, várias maneiras de ajudar. As pessoas podem comprar cestas básicas, deixar ali no nosso centro de atendimento. As pessoas podem doar recursos financeiros através aqui da conta que você já viu. Pode também doar, se você é membro da igreja, através do 7Me, que é o nosso aplicativo, onde você tem ali várias opções, tanto de doações de dízimos, ofertas e recursos destinados a um fim específico. Enfim, esse é o momento em que toda a comunidade, adventista e não adventista, se une para realmente ajudar aqueles que precisam e que são menos favorecidos do que nós. Então, fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso desafio. E eu quero te agradecer, Richard, pelo teu apoio, pelo teu trabalho dedicado, pela forma como você tem feito o seu melhor para ajudar essas famílias. E nós ficamos aqui esperando o seu apoio, esperando a sua ajuda, esperando a sua parceria. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.